Foda-se, está fora de mim? Ah, quer dizer, o gajo bate-me nos pés e eu quase caio. E não é falta. Toma, puta! Nossa sorte é que os gajos defendem mal, meu. Eu tenho que marcar uns, tenho que marcar uns de choco. Tenho que marcar uns de choco. Ah, acabou primeiro da porta, agora é que eu vi. Se eu marquei uns, tenho que marcar três. Sim, tu é que marcas três? Vai, 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 vai. Isto é fora, não? Corre na tua vida, caralho, vai. Marcas três! Já, era logo. Espera, é penalti. Não é? O quê? Estava a fazer falta daqui? Ainda fez falta. O que aconteceu? O xixi não marcou e ainda fez falta. Estava a fazer nem falta. Foda-se. Será mesmo? Não, se o re que marca o outro... Não passei para mim, não passei!